Fala galera, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Pessoal, nesse vídeo vou mostrar como resolver um problema que pode estar acontecendo aí no seu celular Android. Quando você vai navegar na internet, aparece aquela mensagem, não é possível acessar esse site. Então se você estiver passando por esse problema, vou passar algumas dicas para vocês. É importante que você veja esse vídeo até o final, para não perder nenhuma delas. Mas antes disso, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o celular aqui no vídeo, para dar aquela força para a gente. Então vamos lá. Primeiramente você vai ter que acessar as configurações do seu celular Android. Então vai em configurações, porque a gente vai ter que alterar algumas coisas relacionadas a DNS. E agora a gente vai em Wi-Fi. E aqui onde fica a rede Wi-Fi, você vai procurar pela opção de modificar a rede, alterar a configuração de IP, algo semelhante a isso. Porém aqui no meu celular, é da seguinte forma, do lado do nome da rede do Wi-Fi tem uma seta, eu vou selecionar ela. E agora eu vou descer, e aqui em configurações de IP, eu vou selecionar, e vou mudar para estático, porque vai estar DHCP. Eu vou descer um pouco mais, e nós vamos ter as configurações de DNS 1 e DNS 2. Aqui eu vou apagar essas configurações que tem aqui, no DNS 1, e a gente vai configurar um DNS bom, rápido, que pode resolver esse problema. Então vamos lá. Primeiramente, vou digitar 1.1.1.1.1. Então você vai digitar esse DNS, e aqui em DNS 2, você vai digitar 1.0.0.1. Então você vai configurar da seguinte forma, e agora você vai aplicar as configurações, ele vai reconectar na rede, vamos aguardar um pouco. E agora você pode testar, e ver se vai abrir o site que você estava com problema aí, não estava carregando. Porque muitas das vezes, é o DNS que é o responsável por isso. Então vamos lá. Se isso não resolveu o seu problema, não se preocupe, eu tenho mais uma dica para você. Você vai ter que abrir o seu navegador, Google Chrome, que você utiliza. Pode ser, algumas configurações aí, o cache pode estar atrapalhando, que você acessar a internet também. Pode ser que isso aconteça e fique travado aí. Então você vai ali no canto superior direito, e você vai em configurações, e a gente vai limpar agora o nosso cache. Aqui em privacidade e segurança. E a primeira opção, remover dados de navegação. Você vai selecionar ela, e você vai selecionar para avançado, e período, todo o período. E agora você vai em remover dados. Você vai marcar as opções aqui, que você quiser apagar. Você pode desmarcar as senhas, por exemplo, os formulários também. E remover dados, e ele vai limpar os dados do seu navegador, e pode ser que tenha resolvido também o seu problema. Porém, se não resolveu, não se preocupe. Nós temos mais uma dica, que é esse aplicativo aqui, que é o DNS Changer. Você vai baixar ele, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Porque nele você vai poder aplicar vários DNS no seu celular, independente se estiver utilizando uma rede Wi-Fi. Ou uma rede de dados móveis, ele vai servir também. Eu vou abrir ele aqui. E aqui galera, é a interface inicial dele. E nós temos aqui DNS 1 e DNS 2. Ali em cima, em Choose, DNS Provider, você pode selecionar um DNS para você utilizar nas suas configurações. Então nós temos vários. Nós temos o DNS da Google, temos o OpenDNS, o da Cloudflare e Index. Então você tem vários DNS à sua disposição, e você pode escolher um para você utilizar. E pode resolver também esse problema aí, de algum site que não está abrindo, não está carregando. Ou até mesmo algum aplicativo que não está abrindo, você pode resolver também com DNS. Eu vou selecionar esse aqui da OpenDNS, que é da Cisco. E agora eu vou, ali embaixo, em Start, eu vou selecionar, e ele vai aplicar esse DNS nas configurações do meu Android. E logo em seguida vai ficar verdinho, né? E agora ele já está utilizando esse DNS nas suas configurações. E assim que você for navegar na internet, vai resolver esse problema. Então galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Espero que essas dicas tenham te ajudado a resolver o seu problema aí. Então pessoal, um grande abraço. Valeu. E até a próxima.